O Fundo Social atende essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, vivem nas ruas, a gente vê, passa você vê várias pessoas nas calçadas. É muito triste ver um ser humano nessa situação. Então nós atendemos a eles com roupas, com mantimentos, com produtos de higiene também. E a gente pede que a população nos ajude, que nos ofereça para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Então a partir de hoje, quinta-feira, haverá o drive-thru aqui no Fundo Social. Será de quinta a sábado. Venha, ajude o Fundo Social para que a gente possa ajudar essas pessoas. Você poderá vir, não precisa sair do seu carro. Haverão pessoas aqui para recolher. Ajudem que o frio promete ser intenso. Agasalho, mantimento e produtos de higiene. Tudo que você puder oferecer. Eu espero que o frio que você esteja sentindo se reverta em calor humano para que a gente possa agasalhar essas pessoas que tanto sofrem nas ruas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto